E aí Naquele que se mostrou lá Naquele corredor Não, não, no corredor ali Um dia antes no Mr. Olimpia No corredor do hotel? No corredor do hotel Três horas antes da prévia Cara, absurda Eu nunca vi um negócio daquele Eu nunca imaginei que o Big Ham Pudesse ter uma condição daquela E por que ele não veio isso no palco? Onde foi que eles erraram? Eu vou mostrar pra vocês o vídeo Porque só vendo pra acreditar Eu acho que o Big Ham É o cara que impressiona assim Botou no palco já Eu nunca gostei do... Falta muito corte Falta muita separação Aquelas costas, deve ser algum tipo de Degeneração ali que tá acontecendo com ele Que as costas vêm subindo Tá encurtando tudo Parece que a musculatura tá degenerando ali Quando eu arbitrei o Big Ham Uma coisa que eu fiquei absolutamente assustado É que eu via o quadríceps dele Ele estando de costas Nenhum atleta que eu arbitrei O que eu via Tinha isso, cara Nem mesmo o Coleman É, nem mesmo o Coleman Ele tava de costas E o quadríceps dele saindo pro lado E mostrando mais que o femoral Então, assim É uma aberração Isso é uma aberração Então, eu achei isso ruim Para o conjunto do atleta Você entendeu? Eu tô vendo coisa que não era pra ver Tipo o Juguernalte, né, cara? É, exatamente Muito desproporcional Muito desproporcional Então, eu não esqueço Não vou me esquecer Eu tava na balada Doido com os amigos Aí o Eric chega pra mim Conhece o Eric, né? Sim O Eric chega pra mim e fala assim Qual o Eric? O Eric... Na época da IFBB? É, o Eric que competiu na IFBB Da Gaviões É um amigo nosso Pô, eu conheço o Eric Já competi com o Eric Isso, de barba De barba Isso, olho claro Isso 85 quilos Isso Legal pra caramba Gente boa Ele chegou Mestre, mestre Vem ficar O Big Rummy ganhou a Olimpia Cara Eu congelei Cortou a brisa Cortou a brisa Eu congelei, velho Pergunta pros caras Eu sentei Eu fiquei indignado Eu não consegui aceitar isso O Big Rummy Me investiu a Olimpia Eu não Não acreditava Que isso era possível Mas você aceitaria Nick Walker Mister Olimpia Hoje sim Hoje sim Porque ele tá ali Melhorou o frame dele Melhorou o conjunto dele Pela condição Hoje sim Mas O que que pra mim Tem que ser Mister Olimpia? Os caras de linha A linha tá voltando A linha do Mister Olimpia Tá voltando Eu nem acho E a prova disso É o próprio Dauda Só que se o Dauda Continuar crescendo E perder linha E ficar desproporcional Pra mim o tamanho do Dauda Não é um problema Pra mim o problema do Dauda É detalhe É detalhe Exatamente Então por isso que você fala assim Cara Detalhe é a pele dele Parece que tem a pele mais grossa É A pele dele não cola O Vice Taylor Tinha uma pele grossa O cara entrava seco Definido Mas não fibrava Sabe Na época dele Tinha um puta shape Então alguns atletas Têm esse problema Com a pele Steve Cuclo Steve Cuclo Você tem atletas Que não tem a pele favorável O cara tá Você vê pelo rosto Que o cara tá depretado O suficiente Pra tá mais seco Mas por que que não tá mais seco? Porque a pele não deixa Não deixa Não é água Não é gordura É a própria pele O nosso esporte é muito complexo Pele grossa né Famoso pele grossa É muito complexo Steve Cuclo Ele chegava todo vascularizado Você via que ele tava seco É o Arnold que eu competi aqui É que ele ganhou né O Arnold que ele ganhou aqui O sabe que ele ganhou Que ela me tatuante Que ela me tatuante E ele foi